Que raça, João, que tá lá embaixo? Que ele acha que é vira-lata. Um tom, menina. É um tomba-lata. Ô, João, você perguntou se podia filmar? É, João? É um coprício, eu posso filmar, tem que perguntar, mas ele falou. Tem que perguntar, que posso filmar pra você? João! Ô, Valencia, eu vi uma mulher parecida com você, sabe? A gente foi saindo daqui? Não, foi no dia que a gente saiu daqui, no sábado, a gente saiu daqui, a gente entrou no ônibus, aí essa mulher já tava dentro do ônibus. Tanto que ela desceu aqui no final dele. Olha aí, mãe, é a mãe da flor. É a mãe da flor, eu vi um rito. Não é a mãe da flor, mas parece. Aí, no mesmo tempo que ele falava o que parecia, ele falou assim, é a mãe da flor. E ele colocou tanto na mulher, que ele ficou... E não tinha nem como eu brigar com ele muito, né? Porque eu já tava cutucando ele, e ele não parava, menino. E ele encarava essa mulher, encarava, encarava. E a mulher já tava toda... Acho que eu tava pensando, o que ela tá fazendo aqui? É. Aí a mulher falou assim, né? Nossa, ele é muito lindinho. Eu acho que ele tá me confundindo com alguém, né? Aí fiquei tanto sem graça. Aí eu, é sim. Aí ele tá te confundindo. E ele ficava assim, você é a mãe da flor, você é a mãe da flor. E ele ficava... A filha dela chega e chorou de tanto rir dentro do ônibus. Eu falei, Vitor, não é a mãe da flor. É a mãe da flor, sim. Ele fala na mãe da flor. É muito engraçado ele falar na mãe da flor. Aí ele viu que tu deu melancia pra flor, né? Naquele dia. A gente foi na feira no domingo e ele me disse, mamãe, compra melancia. Pra que, Vitor? Você vai chupar? Você corre no chupo, porque ele é muito difícil chupar melancia. É pra flor. A flor gosta de melancia. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falo assim, o que a flor come, Vitor? Melancia, cenoura. Ele só falava cenoura, né? Agora ele fala. Melancia, cenoura. Será que a flor come banana? Eu nem sei. Você come melancia, ela adora. Eu falei, Vitor, ela não deve comer, não. Eu acho que come. Ela adora melancia. Ela gosta, né? Lá em casa dos cachorros com banana. Tá só um pouco de banana mesmo. É. Lá em casa, minha mãe, tô, tô, não dá direto. Mas sempre tá dando uma bananinha pra eles. João, você vai plantar um pé de feijão, vai? Lá na sua fazenda? Vai ter feijão, vai ter mandioca. A plantação vai ser grande. A quantidade de bichos, bem-vindos a Deus, nem no zoológico. Ele gosta de zoológico, Penis? Gosta, mas ele prefere fazenda. Ele acha mais real fazenda. O gosto dele, né? O gosto dele, né?